Todo mundo pensa que isso vai ficar assim Mas emprestado você não vai mais pedir Quem te prometeu não vai te desamparar Levante a mão, pois tua vitória vai chegar Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Levante a sua mão, que eu vou profetizar Tem resposta, tem notícia pra chegar Levante a sua mão, tem livramento pra você Abre a boca e dá um glória, tem vitória Então pega esse malote, pega esse malote Tua vitória vai chegar de carro forte Pega esse malote, pega esse malote Tua vitória vai chegar de carro forte Pega esse malote, meu Deus Tua vitória vai chegar de carro forte Pega esse malote, pega esse malote Tua vitória vai chegar de carro forte Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Sozinho você não vai ficar Solteiro Tu não pode andar O Senhor já me falou Teu casamento O Senhor já preparou Você vai casar Você vai casar É este ano que o meu Deus vai preparar Você vai casar Você vai casar E do teu casamento eu vou participar Operando Deus Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Cada pisada que tu dá O diabo cai Cada pisada que tu dá A macumba sai Cada pisada que tu dá A feitiçaria cai Cada pisada a pumba gira, cai É pra marchar É pra marcha É pra marcha Apisa É pra marchar É pra marcha Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá?